Olá você, muito bem-vindos ao nosso canal, eu sou o professor Edson Arpes, estou aqui para desejar boas-vindas a você que é novo inscrito no canal, você que também está nos assistindo e ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, nós queremos agradecer pelas visualizações, alguns vídeos dos nossos alunos e deixar aqui um convite, vocês podem continuar, acessando a nossa página e também compartilhando, puxando os likes e nos sentindo e fazendo vídeos para lançar um pouco mais.